Meus queridos, eu vim conhecer agora o touro agressivo. Um animal aqui muito querido pelo Paulo Emílio, não é? O queridinho, eu acho, aqui de todos os touros que ele teve também. Queridinho não, né gente? Olha só, foi um animal aqui muito famoso, de grande sucesso, e a gente pode mostrar, porque ele foi um touro de rodeio. Hoje ele já está aposentado, não é Paulo? Exatamente, ganhou um touro que ganhou todo, foi o melhor touro em Barretos, o melhor touro da PBR, touro do ano, ganhou várias fivelas como o melhor touro. Foi desafiado por uma infinidade de peões, então é um animal que realmente só teve uma parada só na vida dele. Então é um animal que, sei lá, dispensa comentário, né? Você fica até emocionado, né? Ao falar aquilo agressivo. E hoje ele está aqui na fazenda, no piquete dele aqui, né? Um animal que hoje a gente só usa mais para inseminação e tal, para tentar perpetuar essa genética dele. E é um animal que vai ser enterrado aqui na fazenda. Então, esses animais diferenciados, quando terminam de pular, eles sempre tem um cantinho para eles aqui. E é um animal inteligente, né? Porque é um animal, você vê, com essa docilidade, depois nós vamos passar o clipe dele, de tudo que ele fez nos rodeios. Então, ele sempre teve essa índole boa. E é que a gente, na época, quando ele estava pulando muito, a gente não gostava de ficar coçando ele. Não gostava de ficar chegando muito perto dele. De fazer esse carinho, né? Porque até então ele tinha que derrubar mesmo os peões. Mas é um animal que sempre foi inteligente, né? E mostra que o animal de rodeio não é judiado, né? Que o animal tem índole mesmo. Que ele entra no brete e não quer que ninguém fique em cima dele e ele vai pular para derrubar. O que é o interessante aqui da Companhia de Rodeio do Paulo Emílio, ele é um grande empresário, a gente já sabe disso, só que ele tem uma preocupação muito grande também com os animais. E é exatamente isso que a gente está mostrando. Eu fiz questão de vir até aqui, ele falou assim, não, Josi, vamos lá que você vai coçar o agressivo. Eu falei, não, gente, não vou chegar perto do touro. E olha só, a gente está aqui bem pertinho, coçando. Olha como que ele é dócil, como que ele é manso, né, gente? Nem se mexe praticamente, né? E tem um cantinho todo especial aqui na fazenda. É um animal que vai ficar por aqui até o fim da vida dele, não é, Paulo? Exatamente, é um animal que vai ser enterrado aqui. Ele tem esse piquete que ele fica aqui e na parte da manhã ele fica aqui, depois troca na parte do bipolar, fica aqui também, mas separado, porque eles não podem ficar perto, né, porque senão eles brigam. Então são animais que a gente cuida com carinho, né, porque já deram muita alegria para mim e para o próprio rodeio, para as pessoas que foram assistir esses animais. Quando a gente fala na companhia de rodeio do Paulo Emílio e do Paulo Emílio, o que a gente lembra, né? Todo mundo lembra, né? O Paulo Emílio aqui é conhecido aí nacionalmente e internacionalmente por conta do touro bandido. Eu vi a tua emoção agora ao coçar aqui o agressivo, e quando você lembra do touro bandido também na tua trajetória, o que que vem aí à tua mente também? O que você lembra de tudo que você viveu com o bandido que foi aí, gente? Como que a gente pode dizer, né? Foi uma bomba, né? Um estouro, né? Participou de novela, de tudo. Chegou a participar de novela, foi um animal que representou muito para a gente. E mesma coisa do agressivo, até mais famoso, porque eles são na novela e tal, para todo mundo assistir. E essa novela foi exibida em 50 países, então realmente foi um touro conhecido no mundo inteiro. E a tua companhia também, claro. Mas eu fiquei muito contente, né? O animal que deixou, que ganhou também vários prêmios, o animal que na minha mão nenhum peão conseguiu parar no bandido. Então, deixou saudade também. E o final do bandido foi um pouco mais triste, porque ele teve um câncer, né? Sofreu aqui na fazenda, foi defiando, defiando, defiando. E no final, o bandido todo mundo, ele ficou tão velhinho, tão, que ele pedia carinho também. Coçava ele, tratava dele, era igual um cachorro. Ficava solto aqui, aqui em volta, aqui. Então, é um animal que fez algo pelo rodeio também. Você sofre quando um animal assim se aposenta? Ah, sofre, né? Porque é difícil, né? Sofre, né? É difícil você achar animais esse padrão, né? Mesma coisa, vamos falar hoje, a gente falando no futebol, o Neymar. Ele joga pelo time, quase que o time inteiro, né? Quando a seleção não tem o Neymar, ela sofre muito para jogar. Então, esse tipo de animal aqui, é meio que são gênios, né? É um gênio do pulo, gênio do rodeio. Ele, bipolar, bandido. Então, são animais, mas com certeza a gente faz isso com muito carinho. Com certeza, outros bons animais virão aí para substituir essas lacunas desses grandes touros aí. Vamos aguardar, né? Vamos coçar aqui, gente, né? O agressivo? Ele gosta. Só falta montar, né, gente? Mas isso eu não vou fazer, não. Ação uniforme, ação agressiva! A gente vai para um rápido intervalo agora, meus queridos, mas é rapidinho, não sai daí. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui direto de 100 da Fazenda do Paulo Emílio, organizador do Rodel Caltribus. A gente vai continuar falando dessa bonita festa. Olha só, você não pode perder. E ainda continuar mostrando as estrelas deste rodeio, não é mesmo? Daqui a pouquinho tem bipolar aqui no Record Entrevista, um dos touros aí mais famosos do Paulo Emílio. Eu acho que é o mais famoso, hein, gente? Eu sei que ele não tem preço, além de ser muito temperamental. É daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta já, já. Gente, eu quero sair daqui, mas não dá, porque a gente tem que gravar esse trecho aqui com o Paulo. O Paulo? Eu estou aqui do lado. Eu estou aqui do lado, gente, do astro hoje, da companhia de rodeio Paulo Emílio, que é o bipolar. Estão vendo, né, gente? Pior que não foi nada combinado. Ô, Paulo, vamos deixar rolar a gravação. Está bravo? É, porque ele vê os outros touros e ele é muito briguento. Está bravo, né? Com certeza, ele está querendo se soltar, ele daqui, ele vai brigar com algum outro touro. Me conta um pouquinho da história hoje do bipolar. O nome já diz, né? Bipolar. Esse eu não vou coçar, não, gente, estou fora. Não, o bipolar é, vamos dizer assim, você teve, vamos falar da retrospectiva rápida de touros, o bandido que foi aço de novela, foi muito bom no pulo, agressivo, que era um boi que usava só mais em desafio. O bipolar é um touro muito completo, é um touro que se parar dá 93, 94 pontos, com certeza, mas tem poucas paradas. Então, é um animal diferenciado, um animal que mais prêmio ganhou desde a juventude dele, desde os 3, 4 anos de idade. É o animal mais premiado do Brasil, sem dúvida. Ganhou boi do ano, boi de campeonato, de todos os campeonatos, melhor touro de barretos, uma infinidade de fivelas. A premiação que esse touro ganhou, acho que nenhum touro no Brasil ganhou ou vai conseguir ganhar, porque ele é muito completo. O que o bipolar tem que os outros não têm? Porque você comentou que ele é um animal muito completo, realmente. Você que tem um olho clínico para isso, não é? Há anos aí, não é? Entende de animais como nunca. Por que ele é um animal completo? O bipolar, além de ser um touro que tem muita força, é um touro que dá um, dois pulos e a gira de ponta cabeça, com muita força, tentando jogar o peão para fora. Um animal que parece que o peão, se o peão monta com a esquerda, ele roda ao contrário para dificultar. Parece que é um animal muito inteligente, ele percebe em cima dele. É lógico que todo craque tem uma inteligência diferente. Ele vê o cara em cima, ele percebe, ele muda o pulo. Porque tem animal que só pula na força, não está nem preocupado. Esse tipo de touro, você pode ter certeza que eles têm um QI a mais que os outros. Deixa eu chegar para cá. Tem preço um animal desse hoje para você? Ah, não tem. Se alguém chegar aqui e falar, dou tanto para você, Paulo Emílio, você vende o bipolar ou não? Eu acho que não, não sei se eu teria coragem de vender. É um touro muito diferenciado, eu quero trabalhar mais a genética dele, que é um touro que logo, logo eu vou aposentar ele. Então, acho que esse tipo de animal, acho que esse animal, para mim, acho que ele é meio envendado. Ele está tentando abrir a porteira ali, gente. Eu só estou de olho aqui, né? Para ver como que ele é inteligente mesmo. Ele está querendo sair para brigar com os outros touros. Mas a gente não pode nem deixar ele perto, você vê que ele fica isolado, porque senão ele corre o risco de se machucar ou machucar um outro touro também. É um animal que fica separado. Deixa ele aí, gente. Fica aí, viu? Quietinho. Vamos nem chegar perto. E agora, a gente vai falar aqui com o Paulo Belarmino, médico veterinário, não é? Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde, agradeço você pela participação também. Há quanto tempo você está com o Paulo e você cuida dos animais dele? Hoje eu estou acompanhando a boiada do Paulo, aproximadamente dois anos, mais ou menos. Tá certo? E o manejo dos touros exige um manejo geral, que vai desde a nutrição, a sanidade, o tratamento com algumas lesões esportivas, até chegar no final de tudo, que é na arena, né? Que a gente quer ver o touro no final de todo esse processo aí, se apresentando e se apresentando bem. A gente notou aqui, nós falamos todo o tempo também com o Paulo Emílio, né? Que os animais são muito bem tratados. A gente vê a questão do manejo também. Não tem maus tratos nenhum por aqui. E essa é a preocupação também, que o animal aqui esteja super bem para participar das competições. A gente até comentou, não é? O animal é um atleta também, né? Isso, com certeza. Então, quer dizer, tem todo um cuidado específico também em relação à alimentação, aqui no tratamento que é feito diário com eles? Isso. Começando, vamos dizer assim, a partir da alimentação, esses animais são todos tratados com rações balanceadas, quantidade certa por dia para cada animal. Vocês viram no primeiro bloco os animais sendo tratados em coxos individuais para evitar problemas de disputas e tal. Muito importante isso daí, o nível de proteína das rações também todas dentro do balanceamento. E depois a gente parte para a parte sanitária, né? Que a gente já começa a partir desde as vacinações preconizadas pelo MAPA, que são a fitosa, dependendo do local onde o boi viajar já tem que ter a vacina de raiva, isso tudo já é feito. Vacinas preventivas contra a colostridiosa, algumas outras prevenções que a gente faz também. E a parte do tratamento em si, né? Que a gente tem que ficar sempre em alerta para diagnosticar precocemente qualquer tipo de problema que esse touro possa ter. Se a gente esperar o touro desenvolver algum tipo de patologia, alguma coisa, até a gente recuperar isso daí, o touro já perde a temporada. Então, sempre mantendo em dia exames de brucellose e tuberculose, que é preconizado também para tirar o guia de trânsito animal. E também exames de sangue periódicos para quê? Para fazer esse diagnóstico precoce. Às vezes, diagnosticar alguma coisa antecipadamente para a gente se adiantar e não deixar o touro desenvolver algum tipo de patologia. Entendi. E são animais também, Paulo, eu só vou te interromper um minutinho, que eles têm uma qualidade genética, não é muito grande. A gente tem um touro aqui, eu fiquei sabendo aqui que, aliás, ele é muito produtivo, aliás, como todos. Que estão aqui, não é? Esse aqui, particularmente, é o touro britânico. Já está na companhia há bastante tempo, já está aposentado, inclusive. E tem uma série de filhos aí, acho que a gente deve estar com mais de 10, 12 filhos dele, que são aptos a praticar o esporte. Então, é um touro que carrega uma carga genética de nosso interesse, voltada para o rodeio, espetacular. É um animal que não tem nem o que falar dele. Bom, qual que é a raça desses animais, né? Porque são animais cruzados, não é? Sim, sim. É, na verdade, é muito difícil a gente falar uma raça específica para o touro de rodeio. Porque você parte de uma raça, lá atrás, né? Hoje já são touros que são filhos, são netos de touro, então você parte de uma raça específica. E depois vem fazendo uma série de cruzamentos que você acaba perdendo característica racial. Você não tem como saber. Você pode ter alguma ideia. Alguns touros, igual você viu ali, os filhos do Não Me Toque, que parece um pouco touro giro. Alguns têm um pouco mais de característica voltada para o cimental, mas de um modo geral não tem como a gente definir a raça. É realmente uma série de cruzamentos que chega nos touros de rodeio. E esses cruzamentos acabam contribuindo para a gente chegar num touro como este aqui, como o bipolar, como o agressivo que a gente viu? Contribui muito. Contribui muito. A gente toma, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles fazem essa seleção com características genéticas há mais de 50 anos. E hoje eles estão na nossa frente 100 anos, vamos dizer assim. Então a gente está acompanhando também esse desenvolvimento e fazendo esses cruzamentos direcionados. De que forma? A gente faz toda a reprodução assistida. Desde a coleta de sêmen, aqui o animal contido dessa forma faz a coleta, processa, congela o sêmen, ou talvez faz inseminação a fresco também, quando a gente pode levar os touros até onde estão as fêmeas. E fertilização in vitro, que está sendo muito usada hoje também para a gente acelerar esse processo. A gente pega uma vaca que tem uma característica, às vezes já são até netas, filhas netas de touros, que já foram muito bons para o rodeio. E une com touros como o britânico, o bipolar, o agressivo, e a gente acelera essa seleção. Está sendo um negócio que está dando um resultado muito bom para a gente e a gente está investindo pesado nisso aí. A sua experiência como profissional e como médico veterinário, até que idade um animal desse está apto a participar de um rodeio, de uma competição, que não vai sofrer uma lesão, que não vai acontecer nada? Certo. E que ele pode participar e não vai ocasionar nada para a saúde do animal? Varia bastante do tipo de cruzamento, às vezes um animal ser mais ebuíno, mais taurino, mas de um modo geral, vamos dizer assim, que um animal até de 8 a 12 anos mais ou menos... Está tranquilo. Está tranquilo. De 12 anos já está um pouquinho velhinho, já na verdade a hora que chega aí nos 8, 9 anos já é aposentado, igual o britânico, já aposentou, agressivo, já aposentou, entendeu? Então a gente não força muito eles. Até porque a hora que a gente começa a perceber que tem risco de lesão esportiva pelo animal estar um pouco mais velho, já é interessante realmente parar esse animal, aposentar, porque a gente não quer ele lesionado, porque interessa muito a gente usar ele na reprodução a partir daí. Então na verdade a gente não perde um animal no rodeio, a gente ganha um na reprodução, entendeu? Paulo, aqui na fazenda também, inclusive a gente vai acompanhar agora a montaria de um dos meninos que vem aqui, te visitam, vem para treinar também, vem para fazer aqui uma montaria. Isso acontece com frequência, faz parte do treinamento também dos teus toros? Faz, o Neguim mora aqui na fazenda, trabalha aqui e é um peão novo também, tem 20 anos de idade. Esse boi é um boizinho da genética também, que a gente falou um pouco dos animais que a gente vai fazer nesse cruzamento aí de raças. É assim, é um animal bom, é um animal que exige dele, mas ao mesmo tempo não é um animal tão difícil. Não adianta ele não estar num touro muito fácil, você viu que o animal deslocou ele, ele voltou em cima e conseguiu ficar o tempo certinho, os 8 segundos em cima do touro, quer dizer, ele treinou o touro ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ele está treinando. Essa ajuda dele com o touro e do touro para ele, acho que é benéfica, né? E a gente precisa estar, sempre tem treinamento aqui de tardezinha, os peões vêm montar, os peões daqui, acho que isso aí ajuda a treinar os touros novos e eles também se preparam para o rodeio, né? O fato de hoje você estar numa companhia de rodeio igual do Paulo Emílio, você ter animais tão bons assim para você treinar, você acha que faz toda a diferença no teu desempenho? Faz, faz. Como que é estar aqui todos os dias e ter animais aí qualificados, gente, renomados para você estar perto, treinar, se preparar, né gente? Ah, que nem a gente mora aqui, a gente mexe com os touros, está sempre perto deles, que nem um boi desse, um garrote novo, bom para a gente treinar, serve para a gente, a gente está treinando aí para ir para o rodeio, a gente está vai melhorando, está sempre um contato com os animais aqui, ó, touro para todo lado, você vai ter em touro, só tem que focar neles, é isso aí que eu penso para mim e penso para todo mundo que quer montar em touro também. Na hora que você está ali no touro, o que você pensa? Ou não pensa em nada? Ah, a gente sempre pensa em bastante coisa, viu? Ali que o bicho pega. Você viu que o Paulo Emílio te deu umas dicas, né? Não, mas está certinho, é um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho que a gente dá um descuido, vai tudo embora. Você procura prestar atenção em tudo? Sempre, tudo, qualquer um que me falar, pode chegar um menino de fora, ele fala, ô, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que sempre escutar as pessoas. Então um errinho, um pouquinho de coisa, você errar ali, vai tudo embora. Sobre um touro, um garrote, um bezerro, qualquer coisa, você errar, vai embora. Um cavalo você andando passo a passo, se você der um descuido, você cai, você machuca, imagina um boi pulando, normal, ele está pulando. Tem que ter muita estratégia. Muita estratégia. Eu ia falar pra você montar no bipolar? Deus do livro. Não vai não, hein? Não? Não, você é louco. Não vai não? Ah, não tenho coragem, hein. Mas nem pra gente gravar aqui, não? Não. Não vai montar no bipolar? Não. De jeito nenhum. Não. Pega a passão. Então, gente, está quase tudo pronto para o Rodel Cautry Bus, não é, Paulo? Exatamente. Está acabando já a nossa visita aqui, eu ficaria por aqui, viu? Só tirando o bipolar, né? Que eu acho que ele não foi muito com a minha cara. Eu estou aqui do lado, gente, do astro hoje, da companhia de rodeio Paulo Emílio, que é o bipolar. O Paulo, vamos convidar todo o pessoal de toda a nossa região, São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, lá para Fernandópolis, Santa Fé do Sul, essa região toda aqui da Record TV Rio Preto, que são mais de 300 municípios, não é? Exatamente. A gente quer que todo mundo venha prestigiar o Rodel Cautry Bus, eu estarei lá também. É bom a gente destacar os pontos de venda, né, Paulo? É, o evento vai ser de 19 a 23 de julho, começa numa quarta-feira com o show das entidades. E os pontos de venda é Shopping Iguatemi, Shopping Cidade Norte, marcar Rodeli no centro e nas lojas Contras ali no centro também você compra permanente. E aproveitar, né, Josi, de 19 a 23 de julho, abrindo o dia solidário, que é o dia para a gente ajudar várias entidades, com João Bosco e Vinícius. Que vale muito a pena, né, você levar a família, a renda toda é revertida, e para várias entidades de Rio Preto, né? São oito ou nove entidades. Olha que belo gesto, que belo exemplo, né, também, dessa festa, né? No dia 20 a gente abre com Henrique e Juliano, já com o Rodeio em Touros e as outras modalidades. Na sexta-feira, show duplo de Malia Mendonça e Zé Neto Cristiano. No sábado, um outro show duplo, Jorge e Matheus e a DJ Samara, que é a revelação dos grandes festivais aí do eletrônico. E no domingo, o grande encerramento da final das Montarezes em Touro e das provas, com o show de Matheus e Cauã. Sem dúvida, uma festa que vai marcar a Senhora do Rio Preto, uma festa para a família. Vamos se encontrar todo mundo no Rio Preto Country Bulls, de 19 a 23 de julho. Todo mundo com o coração a mil, o Paulo já sem voz no último dia, não é? Exatamente. Cansado, mas se Deus quiser, fazendo uma festa bonita, né? Uma festa bonita para todo mundo aí participando. Com certeza. Expectativa de público aí muito grande? Com certeza. As vendas aceleradas, né? A gente pede para as pessoas, corre nos pontos de venda para comprar um ingresso mais barato. Porque às vezes você tem um cambista que compra, que vai te vender mais caro. Para tomar cuidado com o ingresso falso, compra sempre nos pontos de vendas oficiais. Então, corre para o ponto de venda e garante o seu ingresso mais barato. Corre, gente! A carreta já está seguindo para lá. A gente está aqui na maior expectativa, Paulo. Muito obrigada, eu que agradeço. Sucesso cada vez mais. Que Deus te abençoe. E mais sucesso ainda, não é? Deus quiser. E a gente espera aí, ansiosos, não é? Essa grande festa. Gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Sábado que vem, a partir das 12h15 da tarde, a gente está de volta, hein, gente? Não sei se aqui da Fazenda do Paulo, né? Mas de outro lugar aqui de São José do Rio Preto, da nossa região. Uma semana mais que abençoada para todo mundo, gente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.